O ritmo brasileiro é o que contagia geral Pra bagunça lá fora, quis Mandela Internacional Pra as americanas, fica no pau, pula no pau Pra as vingas piranhas, senta no pau, pula no pau Pra as americanas, fica no pau, no pau, no pau Pra as vingas piranhas, pula no pau, pula no pau Let's go, bitch Eu, eu sento rebolando, chamando, chamando seu nome As vingas piranhas, senta no pau, na mão do seu nome Pra as americanas, fica no pau, no pau, no pau As vingas piranhas, pula no pau, pula no pau, pula no pau Tá aí do Brasil, foi coisa que poucos fez Fui pra Europa, cês sabem falar inglês Se cês quer, então dó, esmate pra você Se cês quer, então dó, esmate pra você Se cês quer, então dó, 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 dó Esmate pra vocês, tem gringa de todo tipo Deixa que eu explico pra tu Italiana, la rodegra, francesa, la ronego Pajapa, pequenininha, vem mamando Puplo italiana, la rodegra, francesa, la ronego Pajapa, pequenininha, vem mamando Puru, la rodegra, la ronego Tem mamando Pura, la rodegra, la ronego Tem mamando Já manda o seu nome Mais uma do Nenu